Foi cancelado por motivo de uma doença que atinge os animais, que são os equinos, uma doença que nós era livre em Santa Catarina, assim como somos livres da fetosa, é a doença do mormo, foi descoberto lá em Capinzal, na região do oeste do estado, um foco de mormo. Então, por esse motivo, o Ministério da Agricultura resolveu, por ambas partes, juntamente a SIDASC, por prevenção dos animais, que em todos os eventos desse mês, enquanto não fazem os exames do mormo, são cancelados. Sextos e sábados, tudo que é da parte artística, haverá no rodeio. Todas as partes artísticas, os bailes do rodeio vão acontecer, e nós vamos estar lá, recebendo todo o pessoal, dando total apoio para quem vai no nosso rodeio. Infelizmente, não vai acontecer nessa data, o rodeio, na verdade, não foi cancelado, foi apenas adiado, certo? Para uma data que é no mês de junho, de 4 a 7 do mês de junho. Vamos estar esperando por todos vocês, todo o pessoal que assiste a gente aqui na Unice TV, e dizer que os bailes de sexta e sábado vão acontecer. E são esperados quantas pessoas? Era esperado, se funcionasse o rodeio, se tivesse o rodeio, era esperado em mais ou menos 80 mil pessoas nos 4 dias de rodeio. E agora, como vai ser só os bailes, diminui um pouco o fluxo das pessoas, mas está lá, as tendas lá, as tendas de exposição vão estar lá, expondo no rodeio, e somente os bailes. E agora, como vai ser o rodeio,